Olá, tudo bem com você? Eu sou Angélica Ribeiro, artista visual e durante todo esse mês eu vou conversar com você sobre arte no Enem. Arte no Enem entra na área de conhecimento de linguagens, códigos e suas tecnologias, ou seja, no primeiro dia do exame, dia 4 de novembro de 2018. E o que a prova exige do candidato nessa área do conhecimento? Não sabe? Então clica em se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações, porque aqui eu te conto isso. Para se dar bem nesse primeiro dia do Enem, você tem que entender as linguagens e os recursos expressivos delas. Precisa saber língua portuguesa, uma língua estrangeira e conhecer as linguagens artísticas e culturais, entre elas a linguagem visual, que pertence às artes visuais. Você também precisa demonstrar na prova que você sabe que a arte é cultura, que ela tem um potencial estético e que é significativa para o mundo. A prova do Enem exige que você saiba reconhecer as funções da arte, se é arte pela arte, se é arte com um objetivo religioso, político ou se é utilitário e decorativo. Para fazer a prova, você também precisa entender que existe uma diversidade de produção artística no mundo todo e que essa diversidade também está nos padrões de beleza. Por fim, você precisa entender o impacto das novas tecnologias nas comunicações e nas linguagens artísticas. Só para você ter noção, já existem obras de arte feitas com base em criptomoedas e obras pesquisando inteligência artificial. Não esqueça de deixar o seu curtir aqui no vídeo e também deixa nos comentários as suas dúvidas sobre arte no Enem que eu vou responder para você ali mesmo. Dê uma olhada também no box de informações aqui do vídeo. Eu vou deixar linkado alguns textos e vídeos falando sobre conteúdos que podem ser relevantes para você. Ah, lembre de compartilhar esse vídeo com os outros candidatos. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau!